Vamos agora à região norte do estado, a participação do repórter André Pereira, onde a polícia civil, a informação que ele traz, é prender dois homens suspeitos de crime de abuso sexual. É isso, André, uma ótima noite de quarta-feira, informação ao vivo, você sabe, é contigo. Exatamente, Zanotto, boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Essas prisões, então, ocorreram ontem, né? As duas prisões dos dois crimes de abuso sexual, mas que não tem relação entre os dois. O primeiro que a gente traz, né, que choca, sempre choca esse crime, mas vamos dar a informação. Então, o primeiro foi um homem de 51 anos que foi indiciado por abusar sexualmente da própria enteada. Inclusive, segundo as informações, segundo a investigação, ele fazia isso na própria casa, né, onde a mãe morava com a menina, né, esposa dele, companheira dele, ele abusava da própria enteada. Esse homem já é réu em outra ação pelo mesmo crime. Esse suspeitão foi preso no bairro Fátima. Temos também outra prisão, né, pelo mesmo crime. Um homem de 52 anos foi preso pela prática de estupro de vulnerável contra duas meninas. Uma delas é filha dele, ou seja, estuprava, né, a própria filha e a outra é neta da esposa dele, né, ou seja, duas crianças que ele acabava abusando sexualmente foi preso também ontem, foi no bairro Vila Cubatão. Usando outro pessoal de casa, só pra gente registrar, né, a gente teve acesso a dados da Secretaria de Segurança Pública aqui no estado, e Joinville, de 2020 pra 2021, que são dados já consolidados, teve um aumento de 20% nos casos de abuso sexual. Claro que isso tudo contrasta com a questão da pandemia, né, 2020 as crianças sem ir à escola, 2021 esse retorno. Então, claro, começa a perceber sinais, as crianças têm sempre alguma forma de contar, Ah, os professores ficam mais espertos, nem conseguem ver que as crianças estão com algum problema. Por isso a gente tem, inclusive, alguns números aqui pro pessoal, o Disque 100, né, que é aquele número nacional pro pessoal ligar e denunciar caso saiba de algum vizinho, daqui a pouco algum parente que esteja cometendo esse tipo de crime. E aqui em Joinville a gente também tem a DPCAM, a Delegacia de Polícia, que trata desses casos nos números 34, 81, 36, 28. E você pode sempre falar, vamos voltar pra esse número, o Disque 100, pra denunciar esse abuso sexual, ou se você mesmo estiver sofrendo, né, também denunciar, porque a gente sabe que é a única forma de parar, de trazer esses casos, se as pessoas denunciarem a polícia ir atrás e acabar, né, prendendo e indiciando essas pessoas, que ainda são suspeitos, mas, claro, vão ter que responder na justiça por esses supostos crimes, né, Zanotto?